e fala pessoal beleza aqui é lucas e eu vou trazer só um pequeno tutorial bem simples e fácil rápido não tem dor em cabeça não tem nada para você que tem aquele celular de Samsung que está bloqueado no frp você já tentou fazer desbloqueio pelo site site pelo software de desbloqueio não dá certo eu vim trazer só um pequeno tutorial fácil simples e rápido que você vai fazer primeiro você vai colocar seu celular no download depois baixar uma parte de arquivo que eu vou deixar aí na descrição depois você baixar você vai extrair a faixa e ele vai vir com duas partes né com dois arquivos em cada parte esse primeiro arquivo de texto vem mostrando os modelos celular que é compatível com esse tipo de processador e na outra parte a mesma coisa depois de feito isso você abre aqui o Odin clica aqui em ap e seleciona o modelo do desbloqueio que é compatível com seu processador feito isso ele vai jogar para o seu celular o desbloqueio e ele vai reiniciar na área de trabalho já desbloqueado e pronto para usar esse aqui é o método mais simples que existe não precisa de internet é cabo OTG não precisa de porra nenhuma só usar isso aí no Odin e desbloquear já era valeu pessoal aí se inscreve compartilha dá like e é nóis